O Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio nos próximos oito meses, afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O governo também já trabalha com alternativas para garantir o suprimento para o setor em caso de escassez provocada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. De acordo com a ministra da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, o Brasil tem estoques de fertilizantes suficientes para abastecer o mercado interno até outubro, ou seja, não há risco de desabastecimento. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que consome do chamado grupo NPK, nitrogenados, fósforo e potássio. No caso do potássio e dos nitrogenados, a dependência externa chega a 95%. A Rússia fornece os três produtos ao Brasil. Tereza Cristina afirmou que o país vai buscar outros fornecedores, como o Canadá. Em 2021, os fertilizantes representaram 49% das importações daquele país. Nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, que o Brasil tem a maior dependência nessas importações. A ministra considerou que é mais cedo para avaliar se os preços dos alimentos vão aumentar no mercado interno. Mas lembrou que a Ucrânia é uma das referências globais na produção de grãos, principalmente milho, trigo e cevada. E a pressão do conflito sobre o preço dos alimentos no comércio mundial já está sendo sentida. A ministra também defendeu o Plano Nacional de Fertilizantes como um importante instrumento rumo à autossuficiência do Brasil na produção desse tipo de insumo. Seria uma coisa imperativa o Brasil deixar de ser um importador do tamanho das necessidades que hoje ele tem da importação de fertilizantes.